Olá, você vai ver nessa edição relatório de auditoria operacional sobre governança do turismo em Mato Grosso é apresentado à comissão da Assembleia Legislativa. Contas de governo de 2020 da Prefeitura de Cuiabá são apreciadas. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer prévio favorável à aprovação às contas de 2020 da Prefeitura de Cuiabá. O balanço de governo de 2020 da Prefeitura de Cuiabá recebeu parecer prévio favorável à aprovação do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Isso porque o relator do processo, o conselheiro Walter Albano, verificou o cumprimento dos limites legais e constitucionais relacionados a gastos com pessoal, repasses ao poder legislativo e investimentos nas áreas de educação e saúde. E mais. Acentuou que o município apresentou superávit orçamentário, liquidez para pagar suas dívidas circulantes e dívida consolidada líquida dentro dos limites estabelecidos na resolução do Senado Federal, além de não ter havido comprometimento dos atos de governo essenciais ao alcance dos limites percentuais constitucionais e legais. Dentre as irregularidades encontradas, o conselheiro relator apontou que tiveram circunstâncias que atenuaram as referidas ocorrências e evidenciou a necessidade do empenho da administração municipal para aprimorar a gestão fiscal e financeira. Considerando o histórico de 2017 e 2020 do quociente da situação financeira, a necessidade de esforços contínuos e efetivos da atual gestão no sentido de garantir a sustentabilidade fiscal. Digo aqui algo que digo sempre, quer dizer, a melhoria contínua da sustentabilidade fiscal é um dever da autoridade política gestora na sua direção maior. Por quê? Porque é por conta das... Por conta não, é em razão da geração permanente e sucessiva de superávites que se readquire a municipalidade a capacidade de investir diretamente e de garantir contrapartidas a investimentos externos, seja do governo do Estado, seja do governo federal ou até externos ao país. Diante disso, o relator votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de 2020 da Prefeitura de Cuiabá, com determinações e recomendações. Posicionamento acolhido pela unanimidade do Pleno. O conselheiro Walter Albano participou de uma reunião da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo e Turismo da Assembleia Legislativa, a convite do colegiado. Na oportunidade, o Corregedor-Geral do TCE falou sobre os resultados constatados na auditoria operacional realizada pelo órgão de controle externo junto ao setor de turismo no Estado. Veja como foi. Na Assembleia Legislativa, o conselheiro Walter Albano apresentou aos deputados estaduais que compõem a Comissão de Turismo do Poder Legislativo, representantes do trade e autoridades que também acompanharam online, os principais gargalos detectados pelo TCE em uma auditoria operacional realizada sobre a governança do setor no Estado, sob relatoria do conselheiro. Nós pudemos trazer ao Legislativo um instrumento para ele próprio, estimular o governo, cobrar do governo, cobrar das municipalidades que eles se estruturem melhor, que aloquem recursos e que possa fazer com que o turismo possa se alavancar e ter a dimensão das nossas potencialidades. O turismo, assim como o meio ambiente, vem sendo pauta das ações orientativas do TCE. Uma resolução de consulta foi publicada em 2020 e a auditoria tornou-se o instrumento colaborativo mais recente quando foram feitas recomendações às administrações estadual e de 85 municípios que fazem parte do mapa do turismo brasileiro em Mato Grosso. Embora a auditoria operacional tenha o caráter recomendatório, mas o tribunal vai acompanhar. No momento em que aquela recomendação for valorizada, reconhecerá. Senão o tribunal pode transformar em uma auditoria de conformidade e aí cobrar efetivamente do porquê não fez. O Brasil, embora seja campeão mundial na disposição de recursos naturais e oitavo em insumos culturais, figura na posição de número 129 quando se considera o turismo como fonte de desenvolvimento econômico. E em Mato Grosso, as dificuldades enfrentadas pelo setor são de diversas naturezas, como apontou a auditoria. Ao Executivo, as principais recomendações são a criação do observatório do turismo, onde serão fornecidas informações estatísticas, dados sobre o turismo de Mato Grosso, tanto econômico como do desenvolvimento também do turismo dentro do Estado. Também foram recomendados aos municípios, por exemplo, também a fiscalização do setor do turismo para tentar combater a questão da informalidade no setor. Também outras recomendações que foram determinadas é a criação de um plano estadual de turismo, alinhado com o plano nacional do turismo, para que verticalize totalmente o setor do turismo dentro do Estado de Mato Grosso. A consistência dos dados contidos no relatório de auditoria operacional realizada pelo TCE foi elogiada pelos membros da Comissão da Assembleia Legislativa e pelas autoridades presentes. E informações essas que devem contribuir com a articulação entre o Legislativo Estadual e o Palácio Paiaguas na busca pelo desenvolvimento mais efetivo do trade turístico de Mato Grosso. Com certeza isso é um ganho fantástico para nós, faz com que a Assembleia Legislativa se aproxime dos dados reais, o Tribunal de Contas ultrapassa o seu papel fiscalizador e orientador e passa a ser um grande parceiro da Assembleia Legislativa, dos municípios e do governo do Estado com indicadores corretos da economia do turismo. Então isso para nós foi um ganho fantástico, um final de ano um presente para a Assembleia Legislativa e mais, presente para o povo matogrossense e para os fazedores do turismo. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no Youtube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso